Sente isso, quando eu tava falando pra você que eu li aquele livro A Vida Intelectual eu comecei a ler por eu comecei a ler por ele por conta do Contras Acadêmicos que faz aquela ordenação das leituras e aí ele pede pra você começar a ler tipo Suma Gramatical e tentar entender e eu comecei a ver que o poder das palavras como entender a diferença das palavras te ajuda a ordenar melhor essa consciência sabe por quê? Porque a gente somatiza definições uma vez uma paciente chegou na minha isso é muito foda porque eu queria só uma eu queria água pega uma água lá pra ele, gelado ou sem gelo? gelado, gelado olha o ponto um aspecto desses pilares, eu falei vamos só falar, começamos pelo desenvolvimento das virtudes encontrar e ordenar as paixões desordenadas obrigado e um é a psico-reeducação eu chamo de psico-reeducação o que que é isso? nós fomos mal educados em algum grau seja pela nossa família seja pelo que a gente deu cabeçada a gente foi mal educado em algum grau então a gente precisa se reeducar ou seja, a gente também tem uma sociedade que não educa nas virtudes, etc a gente tem que se reeducar pra isso eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha própria vida ou seja, eu sou responsável por me educar então eu tenho que buscar porque o que acontece? essas pessoas tendem às vezes até dentro da terapia eles vão pro passado e quando eles vão pro passado eles pegam um determinado ato do passado e usam de muleta ou seja, eu sou assim mas também lá atrás mas também minha mãe mas também meu pai enfim e vai ficando nessa dinâmica aqui a gente vai falar o seguinte não importa teu pai não importa tua mãe tudo bem teu passado pode ter sido muito cruel mesmo mas o que você vai fazer com ele é opção tua entende? é a tua responsabilidade então a gente tem esse movimento de responsabilidade de fazer o que precisa ser feito para ordenar para desenvolver e junto com isso tem a boa definição eu adoro esse termo enfim que é a boa definição de termos que a gente usa no nosso dia a dia né? ou seja uma vez uma paciente chegou no meu consultório e ela falou o seguinte na época eu não tinha secretário não tinha nada eu alugava uma sala e ficava lá esperando os horários ela foi bateu na porta mas sabe quando já bate na porta e você sente assim tem alguma coisa errada né? tem alguma coisa errada aqui e aí ela chegou e quando ela chegou eu abri a porta ela entrou desesperada assim e ela começou a falar assim tô desesperada tô desesperada ela falava assim essa era a palavra e eu pensei assim caraca o que houve? a minha sensação eu vi uma pessoa que tinha sido assaltada a minha sensação era essa ela foi assaltada só pode ser isso e ela saiu correndo entrou no prédio e tá aqui ainda naquele clima na adrenalina aí eu falei calma senta não tô desesperada tô desesperada tô desesperada aí ela sentou aí eu peguei um copo d'água dei água pra ela ar-condicionado ela foi acalmando me fala o que aconteceu você tá assim não dá nem pra gente começar a terapia aí ela falou assim você quer saber o que aconteceu? eu falei claro aí ela pegou esse dedo aqui e apontou pra mim o anelar eu tô olhando pro assim sei lá um segundo né um segundo né aquele raio-x de um segundo aí eu tô olhando aquele dedo aí eu tô subindo né aí quando eu chego na unha eu vi que aquela unha tá quebrada e reparo que nos outros dedos nas outras unhas as unhas estão feitas e não quebradas será que ela quebrou a unha? sei lá alguém empurrou ela deve ter sido um assalto sei lá aí ela olhou pra mim e falou assim então eu paguei caro fazendo essa unha eu falei então ela tá falando pra mim que ela tá desesperada porque a unha quebrou calma antes de eu tomar essa conclusão deixa eu investigar um pouco mais como é que aconteceu? não tava saindo do elevador e tava entrando no elevador e quebrei aí eu olhei pra ela e falei o seguinte você tá dizendo pra mim que o que você tá sentindo pela tua unha quebrada é o contrário da esperança eu entendo que no universo feminino a unha tem um valor diferente do universo masculino mas desespero falei olha as pessoas pulam da ponte por desespero as pessoas metem o carro na árvore por desespero você tem certeza que você tá desesperada? aí ela parou e falou assim não eu acho que eu exagerei um pouco e aí acho que todo mundo tem uma unha quebrada em algum momento pois é e aí eu falei pra ela olha a gente tem que definir bem porque nós temos imagens de definições eu te conheci hoje se eu pegar um papel aqui pra mim e um papel pra você a gente não vai ver o que a gente vai desenhar e a gente falar assim vamos desenhar alguém desesperado não vai ser alguém com unha quebrada não daquele jeito pode ser alguém com unha quebrada mas todo destroçado depois ou seja por mais que a gente não se conheça a nossa imagem de desespero é muito próxima certo? assim como a alegria os sentimentos ela também tem a cabeça dela também tem então quando ela fala tô desesperada o que o corpo falou? desespero? vamos lá acelera treme a mão respiração fica ofegante e tudo mais certo? ou seja ela viveu o desespero porque ela definiu aquele ato como um desespero ah mas ela não poderia definir de outra forma? claro ela poderia falar assim estou extremamente irritada comigo perfeito perfeito ela tá irritada com ela quebrou a unha desatenção tô chateada comigo porque pintei gastei 150 nessa unha fui subir no elevador bati com o dedo quebrei tá encaixado desespero é exagero entende? então a gente precisa dar nome aos bois mesmo às vezes eu até falo você quer ver uma parte prática pra isso? fácil? dicionário cara pega um dicionário você vai ver desespero tristeza raiva é claro que dentro do tomismo você não precisa ir tanto no dicionário porque Santo Tomás já fazia isso você vai pegar lá o que é raiva pra ele beleza ali na definição a gente tem que absorver essas questões né porque que às vezes você quer ver um exemplo? Machado de Assis né o professor Sidney falava que Machado de Assis era o maior psicólogo brasileiro né mas ele não foi psicólogo mas por que que é tão interessante? porque o Machado conseguia definir bem os seus personagens entende? hoje as pessoas não definem nada delas quando a pessoa fala assim não, minha definição é que eu sou uma metamorfose ambulante você não tá se definindo e você tá usando uma desculpa pra você não ser fiel a nada entende? você vai ser infiel a tudo por quê? porque como você não tem força pra ser fiel e resistir eu prefiro falar que eu sou uma metamorfose ambulante porque eu posso trair qualquer coisa afinal de contas eu sou uma metamorfose ambulante entende o ponto? então vira um problema é claro que é difícil muitas vezes a gente resistir em alguma coisa que a gente se comprometeu mas a vida é isso a vida é isso quando alguém sei lá vamos pegar relações que a gente não não é um contrato mãe e filho pai e filha você pode trair teu pai você pode trair tua mãe é óbvio ou tua mãe pode trair você ou teu pai pode trair você ou seja precisa de nós um exercício uma força para resistir no lugar correto né então vamos lá temos essa definição né então a gente pede a movimentação de definição vamos voltar na paixão lá então a vontade tem que estar livre para escolher o bem por mais que ela veja as opções o ato mais livre da vontade é uma palavrinha que é muito usada hoje qual é o ato mais livre da vontade então? o amor o amor é o ato mais livre da vontade só que qual o problema hoje em dia onde coloca o amor? coloca o amor no sentimento colocar o amor como só um sentimento ferrou se o amor fosse só um sentimento está um monte de mãe levando o filho para para adoção é porque filho enche o saco em algum momento não enche? a gente enche o saco da nossa mãe em algum momento seja com dois meses seja com três anos seja com treze anos seja com vinte anos e a mãe não chega para mim e fala assim não, a partir de hoje vou tirar seu sobrenome aqui que meu filho você não é mais ela resiste eu dei o exemplo agora há pouco essa mãe que acorda de madrugada está cansada quase que pede a Deus Deus, pelo amor do Senhor faz o meu filho dormir porque eu estou cansado eu só queria dormir e aquela criança chora ela levanta e faz o que tem que fazer aí alguém pode falar assim não, mas ela é mãe negativo maternidade não é sinônimo de virtude senão não teria mãe ruim verdade ou seja a liberdade a vontade ela poderia simplesmente ela tem a opção de não levantar vou deixar essa criança chorando nem aí ela levanta e faz o que é isso? um ato de amor então o amor ele vai além do sentimento ele também tem sentimento mas ele vai além e tem uma outra questão aqui que a gente entender cada vez mais que o amor por ele ir além do sentimento ele vai ter uma pegada naturalmente de liberdade ou seja o amor o vício não é propagador de amor entende? o vício é um anti-amor ou seja quando eu pego a dinâmica da sexualidade que a gente falou e coloco como centro da minha vida e fico viciado naquilo existe tudo menos amor ali por quê? porque eu estou só buscando uma satisfação egoísta e vou usando tudo e todos para a minha própria satisfação só que o exemplo da mãe que eu dei não busca uma satisfação própria por mais que a mãe possa ficar feliz de conseguir cuidar do filho mas quem é o maior beneficiado naquele momento? aquela criança ela está com fome e aquela criança não vai agradecer não novinha não agradece não fala obrigado valeu não tem nada ela só apaga acabou então esse ponto é que a gente escolha cada vez mais de maneira livre ou seja através do amor e aí vem um ponto importante depois desse que é colocar a inteligência no centro da personalidade eu adoro esses termos acho bonito esses termos a inteligência no centro da personalidade o que significa isso? significa que há uma hierarquia natural no homem qual hierarquia é essa? inteligência vontade e as emoções ok? inteligência é a minha capacidade de conhecer a realidade a verdade né? distinguir o que é verdadeiro do falso certo? ou seja com a minha inteligência eu consigo ver uma realidade objetiva que me cobra coisas objetivas certo? quando eu falo do dever o dever faz parte de um fruto da observação da minha inteligência essa inteligência vai informar a vontade vontade ou seja é como se ela chegasse para a vontade e falasse assim vontade ali está o bem lembra que a vontade deseja o bem opa obrigado vou lá então a vontade vai até lá e ao mesmo tempo ela dá uma espécie de apaziguada das emoções por quê? porque a nossa parte emocional ela vai funcionar como criancinhas mimadas ou seja o que é mais gostoso trabalhar ou ficar no sofá em termos de sensibilidade é óbvio que é o sofá você prefere fazer a dieta ou você comer qualquer coisa desregrada é óbvio que eu prefiro comer qualquer coisa desregrada certo? então a vontade sendo informada pela inteligência vai conseguir controlar o ímpeto das paixões o ímpeto dessas emoções aqui é uma hierarquia boa o problema é que a gente não vive assim como aquelas inclinações para o bem para a verdade e para a beleza ela não flui naturalmente hoje porque a gente vê muitas pessoas sendo vencidas pelas paixões essa hierarquia também é pervertida quando a gente pensa numa pessoa desordenada como que ela vai ser pervertida? ela inverte mesmo ou seja a paixão fica no topo escraviza a vontade negligencia a inteligência e olha como é que é louco porque se a minha inteligência me dá a capacidade de ver o real e o real como eu falei quando a gente pensa em realidade e verdade a gente não está falando só de uma dinâmica transcendente ou ver a realidade mas eu vejo a árvore a árvore está na realidade não, não é isso aqui que eu estou falando eu estou falando assim da realidade do dever daquilo que é teu da tua responsabilidade é claro que a gente pode variar a gente pode ir além mas esse é um primeiro princípio muito básico daquilo que só você pode fazer ninguém mais pode fazer por você então se a gente tem uma geração ou se a gente tem uma sociedade que exclui essa inteligência ou não coloca ela no centro como que as pessoas se relacionam? entende? porque eu vou me relacionar sempre com o meu umbigo no primeiro momento o que importa é o meu umbigo entende? depois vem os outros depois vem os outros bem depois ou seja a minha inteligência faz com que eu entenda que há uma realidade objetiva que me cobra coisas objetivas e que eu tenho que me direcionar até isso na inversão eu não me importo com a realidade objetiva e nem com as coisas objetivas que eu tenho que fazer eu me importo com a satisfação daquelas questões que as minhas que as minhas que as minhas paixões pedem a mim e ponto e aí esse sujeito vira um sujeito perigoso sabe aquela frase do Jordan Peterson você tem medo de um cara forte imagine só você não tem noção quanto que um homem covarde o que ele pode fazer ou seja esse homem covarde é um homem que foi dominado por uma emoção o medo então a questão aqui não quer dizer que o medo seja ruim mas o medo desordenado ele é ruim um sujeito covarde tem um medo desordenado então ele pode fazer atrocidade um homem forte ele pode ter outros erros mas em relação a algumas outras coisas ele vai conseguir resistir ele sabe que o papel dele é aquele quando a gente pensa sei lá tragédias que o Brasil teve sei lá enchente em Minas Gerais a mulher que não sabia nadar pulou salvou o filho sabe ela não se acovardou inclusive uma frase desse psicólogo italiano Roberto Marquezine da virtude da fortaleza bem bonita ele fala assim a virtude da fortaleza é a capacidade do homem de arriscar a própria vida para salvá-la demais essa frase ou seja hoje a gente busca segurança então a gente não arrisca pra nada por isso que vai perdendo sentido entende por isso que o Frank consegue achar sentido num campo de concentração porque ali não tem conforto ele tem que achar alguma coisa entendeu hoje em dia a gente está em mini campos de concentração só que é confortável entende só que é confortável só que está matando entende não estou comparando lá obviamente não tem comparação mil vezes pior mas assim mas é só pra entender que a gente está morrendo sem perceber entende a gente está matando a nossa saúde psicológica sem perceber é isso que está acontecendo porque está vivendo de maneira desordenada entende por isso que quando fala assim a psicologia é a profissão do futuro eu concordo vai ser cada vez mais porque as pessoas estão vivendo de uma forma que vão que vão lotar os consultores porque eles esqueceram como é que se vive entende perdeu perdeu o norte perdeu a bússola das coisas concordo muito com o que você falou mas eu também vou dar um ser um pouco advogado do diabo aqui de que não não está não é fácil encontrar o caminho sabe então por exemplo a partir de que momento que a gente a partir do que que a gente consegue começar a ter uma vida mais ordenada sabe porque assim isso não só porque você está falando aqui mas qualquer isso eu falo para todos os psicólogos para todos os neurocientistas que vêm aqui a gente os ouvintes entendem o que eles precisam fazer eu acho ok só que eles não conseguem a jogada não está em fazer as pessoas entenderem o que é para fazer é tentar fazer elas fazerem sim certo só que o ponto é é difícil a gente pensar que eu vou convencê-la intelectualmente a fazer o que ela precisa fazer porque intelectualmente ela já sabe o que deve fazer entende então não é uma questão só intelectual ela já entendeu o primeiro princípio de ordenamento pessoal é a realização cada vez mais excelente do próprio dever se a gente pensar em início de algo é isso porque ali na execução do próprio dever você vai ter as paixões tentando impedir você vai ver os hábitos antigos os hábitos ruins tentando não realizar beleza só que o homem não é só um pedacinho como eu falei agora há pouco esse sujeito ele precisa ver a parte nutritiva dele ele pode estar com a vitamina lá no chão aí ele acha que ele está com depressão mas ele só está faltando vitamina então ele precisa investigar essa parte ele precisa trabalhar fisicamente se ele está fraco fisicamente ele não vai conseguir fazer nada a resistência dele é muito fraca então ele vai ter que ter cuidado com alimentação suplementação físico isso é um princípio eu tenho um corpo se meu corpo não corresponde ferrou ferrou então quando a gente pensa em fazer o nosso dever por isso que eu falei não é uma dinâmica só intelectual de entender porque eu também acho maioria que eu sei que tem gente que pergunta pra mim qual é o meu dever às vezes o Jordan Peterson fala antes de querer mudar o mundo arrume teu quarto ou seja se você não sabe qual é o seu dever cara o teu quarto já é o primeiro dever de todos então comece por ordená-lo mas precisa ter uma investigação dessa parte física porque não adianta eu ter uma dinâmica intelectual muito boa se a minha parte física não corresponde a isso e eu não estou falando isso pra um senhor de 80 anos eu estou falando pra galera aqui que deve ter o que entre 20 e 35 entende o ponto ou seja pessoas que estão saudáveis no sentido quase no ápice da vida vamos botar assim biologicamente física é o momento então às vezes as pessoas não conseguem porque elas não tem essa força às vezes acham que é só uma dinâmica que me convence não vou te convencer entende? com argumento porque não é uma via argumentativa porque você já entendeu o que você tem que fazer entende? a dinâmica você vai ter que fazer até criar habilidades mesmo eu sempre faço do caminho A ao B não, então não faz não está dando certo porque você está insistindo em algo que não está dando certo então vai do B até o C é igual por exemplo vou dar um exemplo de leitura a pessoa fala assim eu não tenho o hábito de ler é muito difícil pra mim aí você pergunta tá qual momento você lê? eu leio à noite na cama tá me fala teu dia como é que é teu dia? ah não trabalho de sete da manhã acordo às cinco tenho uma hora e meia de trânsito chego sete da noite janto vou pra academia e aí eu vou tentar ler depois você não vai ler tá morto você não vai ler mas agora o que eu faço? ué de repente você vai pegar essa leitura e você vai jogar em cinco, dez minutos do seu horário de almoço ah mas aí eu vou ler menos páginas não importa é melhor você ler cinco páginas do que você não ler nenhuma e aí você vai criando isso aí aí você vai começar a perceber que você tá avançando entende? só que qual o problema? as pessoas têm essa preguiça de reformular entende? porque elas querem fazer qual o problema delas? elas querem o tempo inteiro construir o que elas desejam beleza elas podem desejar coisas boas mas elas só querem realizar da forma que elas pensaram como deve ser realizado então quando alguma coisa sai do caminho ferrou pra elas entendo porque o que vai vencer nela? a paixão qual paixão? frustração ela vai ficar reclamando entende? então em vez dela começar calma aí se aqui aparecer um empecilho no meio do meu caminho ih, vamos ter que trocar de rua o Google Maps faz isso entende? você errou a rota o Google Maps faz assim ih, já era perdeu né agora tô chateado com você usuário não, ele não vai fazer isso ele vai traçando uma nova rota a gente precisa traçar uma nova rota pras coisas porque a gente não pode ser como o robozinho sabe? você pega um brinquedo do robozinho que ele anda pra frente aí você põe ele em frente à parede ele vai ficar agarrado na parede batendo assim não, a gente tem a possibilidade de olhar e falar assim calma aí esse caminho não funciona mais ah, mas funcionou um tempo atrás é, funcionou agora não funciona então vamos organizar então precisa ter esse jogo de cintura senão vai ter uma cristalização da ação só pode ser assim se não é assim então não pode ser entende? tem muita gente que vai assistir tá, o que é isso? é só teimoso o cara é só um cara teimoso entende? é teimoso e acha que a vida tem que rodar como ele pensou a vida não roda cara, olha pra tua vida hoje o que que você pensou aconteceu da forma que você pensou é muito pouco pra não dizer nada entende? eu pensando aqui eu acho que nenhuma das coisas que eu pensei saiu da forma que eu tinha pensado saiu sempre de uma forma diferente seja um pouco melhor um pouco pior e ok a vida é isso entende? a vida é isso só que as pessoas ficam tentando montar né? é que eu falo a vida não pode ser roteirizada entende? não é um filme eu falei que a gente tem uma narrativa é um livro só que eu não tenho um roteiro até o final das páginas você sabe o que vai acontecer? você sabe que você vai viver mais dois anos mais dez anos mais quarenta não sei entende? só que as pessoas querem roteirizar não, eu vou aqui viver mais certeza mais cinquenta anos daqui a cinco eu vou conhecer a minha mulher aí eu vou ter três filhos com ela eu conheci uma vez um paciente que ele falou assim não, eu tenho vinte e sete né cara? então até os trinta eu vou aqui viver a vida loucamente não tô nem aí não vou nem cuidar da minha sexualidade e quando eu der os trinta eu paro eu falei você não vai conseguir parar porque com três anos dessa vida você vai ter criado um vício você pode até casar com a menina aos trinta mas você vai continuar vivendo isso apesar de estar casado ou seja o que deu na cabeça do cara de achar que ele vai aos trinta cortar um hábito não tem como não é assim que funciona ah, mas tem gente que sei lá o cara do cigarro o cara vai lá e tipo o cara pegou a cartelinha jogou fora e nunca mais fumou esse cara é uma exceção tem um texto meu no meu instagram que o título é esse você não é exceção não podemos nos tratar como exceção nós temos que nos tratar com pessoas normais no sentido de pô, eu largar um vício eu tenho que lutar contra ele porque isso é o normal então eu vou ter que diminuir diminuir a presença como se fosse assim ah, se eu fico três horas no Netflix hoje então se eu fiquei uma você está um passo à frente está um passo à frente ou seja tem que ter uma humildade para crescer por quê? porque as pessoas também não querem ter humildade para crescer elas não querem ficar ricas trabalhando elas querem ficar ricas jogando na mega cena acertando com o menos esforço possível ou seja, não quer mérito nada contra quer dizer, ganhar na mega cena ganha, não tem problema mas assim, não vai ganhar todo mundo entende? não vai ganhar todo mundo então ela não quer o esforço da conquista ela quer o benefício sem esforço onde vai ter evolução nisso? não tem para você tirar um vício você vai ter que fazer um esforço de aceitar o começo eu gosto de dar exemplos práticos por exemplo, da academia imagina, você treinou um ano e meio pô, religiosamente aí aconteceu um problema na tua vida você teve que parar três meses três meses depois para você voltar pode esquecer aquele um ano e meio lá, entende? você tem que recomeçar você tem que aceitar que você vai recomeçar por isso que eu falei da humildade putz, mas eu estava tão bem as pessoas falam assim mas eu estava tão bem então é melhor não vou voltar ou seja, elas estão sendo de uma forma arrogante fingindo uma possível humildade é uma falsa humildade mas na verdade é uma arrogância não, não dá mais para mim é arrogante diante da vida uma humildade diante da vida é simples, cara a vida está te dando oportunidade de novo recomeçar é um dos grandes bens que existem na vida eu costumo falar que só recomeça quem está vivo se você não puder recomeçar que você morreu já era então pô, cair aqui beleza, levanta quando a gente é criança você estava lá dois anos caiu que tamanho do teu pai vai falar levanta, cara levanta e corre de novo então seja a gente precisa sentar como estrutura psicológica nossa o recomeço qualquer homem falei de Santo Tomás enfim, qualquer santo não precisa ser santo não qualquer homem que a gente fala assim um homem bom dentro da história da humanidade foram homens que tiveram que recomeçar em algum grau por que a gente gosta tanto de documentário biográfico a gente vê o cara caindo e vê o cara recomeçando vai ver documentário de atleta olímpico pô, incrível você vê que o cara sei lá, seis meses antes da medalha de ouro o cara estava brasileiro o cara correndo no interior do interior com o tênis todo ferrado e ele fazendo um processo de superação a gente adora isso os heróis dos filmes mesma coisa eles passam por um momento difícil e recomeçam a redenção isso é o ponto trabalhar o recomeço é trabalhar a redenção em nós entende? quando a gente não trabalha a redenção em nós a gente fica vivendo no chão ou seja, aquela emoção veio que eu não queria eu sofro com ela e minha vida é isso a minha existência é uma existência de serpente eu sofro só me rastejando me lamentando qual que é o seguinte? eu sofro só me rastejando eu sofro só me rastejando eu sofro só me rastejando